Salve, salve galera, estamos começando mais um vídeo Galera, vou falar feito maluco aqui, mas com a galera do Youtube Vou falar aqui com a galera do Youtube, valeu? Salve, salve galera, estamos começando mais um vídeo Galera, seja muito bem-vindo pra você que não é inscrito Se inscreva no canal, deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo pra chegar ao máximo de pessoas E pra você que já é inscrito aqui no canal, muito obrigado pela sua presença novamente, mano E galera, estamos indo a levar um cliente ali na Avenida Centenário Vamos pegando aqui, sentido São Joaquim E galera, uma coisa que tem muita gente me perguntando aí Elivelto, como é que funciona essa nova câmera aí que você tá utilizando, mano? Se você não sabe o que eu tô falando, é esse vídeo aqui, ó Mano, esse vídeo tá top, mano Se você não assistiu, vai lá assistir, mano, que tá top, mano Foi feito com carinho Claro, pra vocês sempre é feito com carinho Então, dá essa moral lá, assista esse vídeo aí, esse último vídeo Dá essa moral pra mim Galera, estamos prestes a bater a marca aí de 9 mil seguidores Então, galera, me dá esse apoio aí Se inscreve no canal, mano Pra dar essa força, compartilha pra seus amigos Manda se inscrever, mano Tô na meta aí de bater 9 mil seguidores aí E conto com a ajuda de vocês, mano Conto com a ajuda de vocês aí pra bater essa meta Aí, galera, estamos passando aqui pela São Joaquim Em Salvador, Bahia Se você não conhece minha cidade, mano Assista meus vídeos Que eu mostro muito dela aí Tanto a parte nobre Quanto a parte favela, mano Ando a Salvador toda aí Então, se você não é inscrito Novamente, convido a você se inscrever Pra curtir os vídeos Que eu gravo aqui em minha cidade De coração, mano De coração mesmo É uma cidade que eu amo Esse retom aqui Na região do Comércio já Mano, hoje tá correria Já fiz a segunda corrida agora Tô indo lá, como eu já falei Tô indo levar o cliente lá na Avenida Centenário Que fica ali antes do Shopping Barra Aqui com a Shopping Barra aí Que conhece o Porto da Barra Então, nós estamos indo pra perto de lá Galera, breve, breve Vamos passar em frente ao elevador Lacerda Esse último vídeo aqui que eu falei Foi gravado lá na frente aí Do elevador Lacerda, mano Vocês vão gostar bastante Ah, sim Voltamos no assunto Galera, vocês estão perguntando pra mim Alivelto, como é que você grava Esses vídeos aí Com a Insta360 A nova câmera do canal Eu prometo, galera Que vou nesse vídeo ainda Se vocês ficarem aí Forem pacientes comigo Vou mostrar pra vocês Como é que eu gravo esse vídeo E como é que eu faço, galera Pra selecionar, né As cenas que eu vou colocar no vídeo, mano A câmera que eu utilizo Ela filma 360 graus Então, todos os lados, né Ela filma, né Então, ela me pega E pega tudo que está ao redor E aí, na hora da edição Eu corto, né O que eu quero que mostre Coloco o que eu quero que apareça pra vocês E muitas das vezes A gente fica Com vontade de mostrar tudo aí Porque são muitas cenas bonitas Mas, infelizmente A gente tem que selecionar algumas Pra poder colocar pra vocês Isso realmente aconteceu No último vídeo Que eu falei a vocês Que foi gravado aqui Nessa região aqui, ó Região do comércio aqui Ali é o Terminal Náutico Onde eu fui E aqui Onde eu fui também, ó Tá com a capacidade direitinho, né Onde eu passei por dentro Do Mercado Modelo, mano Passei por dentro Do Mercado Modelo E coloquei aí também No vídeo pra vocês Pode passar, pai Galera, não abre Ah, fui falar O cara abriu aí, ó Passagem pra um mototáxi Provavelmente aí, galera Ali na frente Deve estar tendo Valeu, tio Tendo blitz O cara deu sinal ali, mano É Blitz É, eu sei Engarrafado aqui assim Tendo blitz Provavelmente É certo Abriu o sinal Abriu o sinal, gente É, tá aberto É, mas aí Eu sou mototáxi Não sou Piloto de carro, não Só tô avisando, né Aí, galera Aqui é uma blitz Que rola sempre, sempre, né Em frente ao elevador Que é ali na lateral Direita Esquerda, né Que eu acabei não mostrando Pra vocês Infelizmente, mano Era pra eu colocar Insta aqui, né Pra filmar aí Eu passando na blitz Mas, infelizmente Não deu Não deu tempo, né Galera Seria uma boa Mas Não deu, infelizmente Seria boa Colocar, né Galera Porque se por acaso Fosse parado Filmaria, né Toda a bordagem, né Ah Da próxima vez Eu vou colocar, mano Com certeza Vocês vão gostar, mano Dessa câmera Que é top, velho Eu gosto muito Dessa câmera Porque é uma câmera Que filma em todos os ângulos Todos os sentidos Pode vir, comando Filme em todos os sentidos Todos os ângulos, mano Sério Ô, tio Libera aí na moral, velho Ah, não Comando também Vou passar por canto de cá, ó É Olha lá, galera Vamos subindo aqui Olha lá Já passamos aí Pela Blitz É Não pararam a gente Graças a Deus Vamos adiantar o lado, mano Que Correria, né, mano O dia O dia hoje é de correria Isso, claro Atrasaria um pouquinho Nossos planos Pra chegar lá no Na Avenida Centenário Mas Passamos de boa Passamos a batida Geralmente, galera Quando rola alguma Blitz Aqui embaixo Lá em cima Tá rolando uma bem maior, mano Então Será, mano Que vai tá rolando Uma Blitz Daquele Daquela pesada Lá em cima É Eu já passei Muitas vezes por aqui E aí Quando eu cheguei lá, mano A Blitz Aquela pesadíssima Esquadrão Águia Pra quem não sabe O que é o esquadrão Águia É como se fosse a rota, né Eu acho a rota Não Rota É um esquadrão específico Aí pra cuidar Das motocicletas Aqui de minha cidade, mano Então E também Os caras É bem É bem organizado Aí Combate Vários tipos de De áreas Eles atuam em vários tipos de áreas Aí Área É E uma delas é Fiscalização de motocicletas Se eu tiver ganado Comenta aqui embaixo Pra dar essa moral aí Pra galera ficar por dentro aí Da Do papel do esquadrão Águia Aqui na minha cidade, mano Porque Tipo A maioria das vezes Que eu vejo eles Trabalhando assim É ligado a motocicleta, né Os caras fazendo Abordagens Fazendo Repreensão, né Contra Furto e roubo De motocicleta Alguma coisa assim Desse tipo Né Tem também os quadrões Garra, né E garra é mais pra É Mais pesado, né Mais Brabo, né Situação mais Agravante aí Envolvendo armamento Essas coisas Se eu tiver enganado também Comenta aqui embaixo Pra gente Não deixar o povo Desinformado Totalmente, né Então É isso Já estamos aqui na avenida Não esquecemos Essa avenida, mano Eu já passei aqui umas três vezes Pra falar o nome dela E eu acabo me esquecendo, mano Então Peço perdão a vocês Estamos gravando ainda Tá piscando, tá gravando Se tá gravando É mídia É Se tá piscando Tá gravando Se tá gravando É mídia Com certeza Ó lá Estamos sentindo Ondina Pituba Não Ondina Pode até ser, galera Porque tem uma Tem uma Tem uma principal ali Que você sai na Ondina Que é o bairro mais perto aqui Mas Pituba Tá longe, mano Tá longe Ó lá Barra Avenida Graça Vitória Tudo subindo aqui, ó Aqui, ó Onde foi que eu caí De uma vez aí Que eu vim Ó, vim pro lado de cá, mano Trabalhando, né Fazendo entrega no delivery Acabei caindo com a moto Depois de um tempão Eu descobri o que era Na realidade Fiquei sem entender O que porquê que eu caí, né Com a moto E depois eu fui entender o que era A Essa Como é que chama? A direção tava folgada, mano Então, quando eu freiei O paralama prendeu No mata cachorro Que é a proteção de De perna aqui, ó Ela prendeu e travou Então, meu peso jogou Mas o guinom não acompanhou Eu acabei caindo Rapaz, que queda besta, mano Pronto Já estamos na Avenida Centenário Onde? Vai ficar onde? Nesse ponto aí, né? Você vai descer aqui Pra ir Ou como é que faz? Eu faço a volta Pode fazer a volta? Pronto Vou fazer a volta Só vai se tinha ido por cima, né, pessoal? Se eu tivesse me lembrado Eu ia por cima Mas, querendo ou não Eu ia ter que fazer Esse retorno aqui, pessoal Pra retornar pra Sentido Calçada de novo Então Não tem problema Aqui tem o retorno Na mão Olha Burrinha de óleo Ficar ligada aqui, mano Burrinha de óleo Joga no chão, mano E aí é barril É barril mesmo Ninguém quer cair com burrinha de óleo, não Não queira Não queira cair Com burrinha de óleo Na realidade, não queira cair de jeito nenhum, mano Cair de moto é horrível É horrível cair de moto, mano Todas as vezes que eu vou fazer uma curva Dar um Pequeno frio no coração E o olho trabalhando a mil aqui Pra não pegar um burrinha de óleo no chão Pra não cair, né, mano Que é horrível, mano Você cair Não queira cair de moto, não Não queira De jeito nenhum 50 Tem piques não, pai? Tem piques não? Eu não Bom, então vamos parar ali pra Botar o gás, né Vou botar o gás ali É, vou botar o gás aí O cara troca Vamos botar o gás aqui, pessoal Tem que descer, pai Pronto Aqui, galera, ó Aqui é o suporte que eu uso Pra botar A câmera Né E aqui eu utilizo de várias maneiras Maneiras Eu uso pra frente Que filma toda A frente da moto Eu uso pra cima Boa, pai Bota 10 mil aí, por favor, pai Eu uso pra Pra cima, né Apoiado no ombro É, sim Tá a conta da gasolina aqui, velho? 599 Tá ruim, não Então Eu coloco pra cima Vem Eu uso pra cima, galera Pra poder filmar O trânsito Como no último vídeo aí Eu uso assim pra cima E aí, então Eu deixo folgado, né Pra poder Eu ter Essa Flexibilidade aqui Pra frente Eu tenho que travar Deixo travado Ou pra cima Ou pra cima Pra filmar O todo, né Eu andando com ela Eu vou mostrar isso na prática Já já Pra vocês E aí vocês vão ver Como é que eu gravo isso aí Bota só essa gasolina Deixar o cliente ali Pra poder fazer isso aí Olha lá Dez reais Deu Um litro Seiscentos e sessenta e seis Um litro Seiscentos ml Tá ruim, não Pia na guerra Tem 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 duas de dez Pai, trocada Amigão Tem duas de dez Trocada, pai É, velho Boa, pai Troca duas de dez aí, negão Valeu Tem? Pronto O André vai salvar aqui, ó Valeu, pai Bom trabalho Aqui Cobrei vinte Dez seu Dez meu Dez de gasolina É isso aí Bora Aí, galera Tinha até gasolina no tanque Mas Eu decidi botar aí Pra trocar o dinheiro Tô sem miúdo É sempre assim, né, mano É sempre assim Mas faz parte, né Faz parte Que bom que já trocou Eu vou subir Não vou subir, né Ah, tá Então trocando Aqui Pronto Valeu, mano Obrigado aí Deus abençoe Tamo junto Aí, galera Mais um cliente Entregue Com sucesso Vamos parar aqui, galera Ó Vou mostrar pra vocês Como é que eu gravo aí Vocês vão ver se É do jeito que vocês imaginaram Eu coloco O tripé Só que Essa pecinha aqui Ela Deixa eu botar Esse capacete aqui Logo Pra quem ficou Até o final Aí já dá Um 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 código aí Um salve Tô aqui Pra poder Eu saber Que a galera Tá assistindo Até o final Ó Eu deixo assim Molezinho Que eu tenho Esse movimento aqui Entendeu Aqui pra frente Se eu for colocar Eu travo aqui Ó Aperto E ela fica aqui Nessa posição E aí você tem Esse efeito aqui Que eu tô colocando Pra vocês Nessa posição Tem esse efeito aí Da moto de frente Sendo filmada Né Colocando pra cima Eu tenho Esse efeito aí Que vocês tão vendo agora Pra cima Eu subo aqui Pode selfie Ó E tenho esse efeito E Deixando Falgadinho Subindo aqui Colocando no meu ombro Né Meu ombro A câmera Ela fica assim Molezinho E aí Facilita O movimento Do guidão Eu tenho Esse outro efeito aí Que vocês tão vendo Agora Isso galera É assim que eu gravo Com a Insta 360 Desse jeitinho aí Pra vocês Ou se não Eu posso colocar Diretamente aqui A câmera Né Só que Ela dá Pouco 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 ângulo Pouca Pouca informação Ela capita Porque ela capita Muito os retrovisores Capita muito painel Então Ela não capita As informações Que eu quero Né Que é o todo Né Todo Todo O todo É Então Ela não capita Isso Né Então Fica bem Mais Limitado Né A edição Mas é isso Galera Muito obrigado A você que assistiu o vídeo Até aqui Vou finalizando o vídeo Né galera Muito obrigado De verdade Me ajuda a bater 9 mil inscritos Ajuda aí Fala pra mim O que vocês querem Que eu filme Aí pra vocês Muita gente aí Combinando aí Comigo Pedindo pra eu gravar A região do Subúrbio ferroviário Aí Dali de plataforma Até O Como é que chama Até o Ferribolt Se vocês concordam Falem comigo aí Muitos meus inscritos Moraram já Na suburbana E agora moram Em outros estados Gostaria de mandar Um salve pra vocês Vou parar ali Pra mandar um salve Pra galera Me esqueci desse detalhe Vou parar ali Rapidinho Pra mandar um salve Pra todo mundo aí Que pede aqui no No canal Pronto Vamos parar aqui Rapidinho Pronto Paramos Vamos mandar um salve Pra galera aqui Você que pede Salve Você vai ganhar Um salve Agora Vai ganhar um salve Daquele Maroto Do gordinho Aqui Moto táxi Salvador Olá galera Estamos agora Com 8.981 Inscritos Vamos lá Vamos bater Essa meta aí De 9.000 Inscritos Aí pro canal Valeu Luciano Santos Salve Vitor Salve É Erizan Salve É isso mesmo Erizan Professor Marcelo Salve mano Tamo junto Yellow Yellow Sempre aqui Salve Ade Salve pra você Salve pra você Também TNC Tudo No canal É isso aí Salve pra vocês Também Neto Salve Michelangelo Já foi Loucura Anima Salve MK Fortaleza Salve Já foi Já foi Já foi Benzai Benzai 77 Salve Canal de arquitetura Tava sumido Salve Taxista do Recife Salve Fernando Amadeus Salve Lucas Vinci Salve Fabrício Silva Salve Cauane Salve Muito obrigado Ela dia a dia Dávila Salve pra você Nicolás Salve Coisas de Minha Vida Salve É João Salve Chamos lá Tudo Sobretudo Salve Marcos Santos Salve Salve pra todos vocês Juca Salve Oliveira Rodel Salve Salve pra todo mundo Muito obrigado a você Que assistiu o vídeo Obrigado de verdade Não sei se eu vou colocar No início Ou no final Então brigadão Valeu Tchau Tchau É nóis Trinca Tchau